Oi pessoal, tudo bom? Felipe da loja Orquídeas e Afins. Tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho das novidades da loja, tá? Tá tendo muita novidade e não tô tendo tempo de fazer vídeo. Até peço desculpas aí pro pessoal que acompanha o canal, né? Tá muito corrido, aquele kit que nós lançamos com as orquídeas pra colocar em árvore tá vendendo demais e o de Dendrobium também, tá? Também tá vendendo muito. Então isso tá consumindo muito tempo do meu e do pessoal aqui da loja, tá? Então vamos lá. Pessoal, chegou pra gente essa semana o material de uma empresa nova, que é a Neudorf. Até pouco tempo atrás nós tínhamos somente o ferramol, tá? Nós tínhamos somente o ferramol dessa empresa e agora chegou outros itens também, tá? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dos itens que chegou. Ainda tá sendo colocado aqui na prateleira, tá meio bagunçado, mas vamos lá. Gente, a Neudorf, ela trabalha somente com produtos naturais, tá? Produtos orgânicos e é muito legal. Eu sei que tem muita gente que preza muito por isso, né? De fazer um cultivo bem orgânico mesmo. Não só pra orquídeas, como também plantas que são usadas pra alimento, né? Alface, tomate, etc. Tá? Então eu vou apresentar pra vocês. Por exemplo, ó gente, esse daqui, ó. É um fertilizante classe A da Neudorf. Muito bom. E ele é totalmente orgânico, tá? E sabe o que é mais legal? Um frasquinho desse aqui rende 250 litros de adubo. O custo-benefício é muito bom, tá? Adubo muito bom e com preço excelente. Assim como tem pra plantas comuns, também tem pra orquídeas, tá? Aliás, esse aqui é o de plantas comuns, né? Plantas, assim, normais. E esse daqui é o de pra orquídeas, cadê? Esse aqui. Esse aqui. Pra orquídeas, tá? O de orquídeas é mais... Esse aqui é indicado pra plantas mais sensíveis, tá? Orquídeas, bromélias, esse tipo de planta. Também rende 250 litros, tá? Muito bom. O ferramol, vocês já conhecem, né? Eu sempre tô fazendo vídeo apresentando esse produto pra vocês. A gente usa bastante. E temos também o inseticida. Olha só que legal, gente. É um inseticida natural, tá? Não é veneno. É um inseticida natural da Neudorf. Também disponível no site. No site não vai ter dessa embalagem aqui, tá, gente? Já com o spray. Porque isso aqui danifica muito facilmente no transporte. Então no site nós vamos vender somente a embalagem de 1 litro que tá lá em cima. Que ela é na embalagem mais resistente. Essa daqui somente pra quem vier na loja. Eu vou dar um corte do vídeo e vou dar um pulinho ali fora pra gente continuar falando das novidades. Gente, tá chegando mais um lote, tá? De Dendróbio, tá? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é que estão as plantas. Tá vendo, ó? Dendróbio nobile. Planta bem grandona. Pra quem gosta aí de planta. Pra você que é iniciante também é uma planta muito boa pra se começar. E as catileias que a gente vende pra colocar em árvore também. Tá chegando um lote. Tá chegando praticamente 2, 3 lotes por semana, tá? Eu vou mostrar um pouquinho das plantas pra vocês. Pessoal, esse novo lote as plantas vieram menores, tá? Do que o primeiro lote. Porém a qualidade das plantas tá muito boa mesmo, tá? Tenho certeza que por aí vocês devem comprar essas plantas até como de primeira linha. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha só isso, gente. Catileia. Tá vendo? O vaso pequenininho, porque passou da época de replantar. Mas olha a qualidade da planta. Tá vendo? Todas as plantas da caixa muito bem, muito saudáveis. Tem até alguma coisa com botão. Olha só isso, gente. Isso aqui é sinal de saúde, né? As folhas bem verdinhas. Botão aqui já quase pra abrir. Tá? Então esse kit aqui é muito interessante. Só lembrando, pessoal, que como esse vídeo eu tô mostrando as novidades no geral, se você tiver interesse em algum desses itens que eu falei, ou inseticida natural, ou adubo natural, que rende 250 litros, o kit de dendróbio, ou o kit das catilhas de colocar na árvore, manda mensagem pra gente aqui embaixo, que eu mando pra você o link de cada item, tá ok? Vamos lá pro próximo novidade. Tá bem aqui do lado. Gente, chegou o substrato novo pra orquídea, tá? Eu vou mostrar pra vocês no pacote, depois eu vou abrir um pacote pra mostrar com mais calma. Esse daqui é um substrato que ele é muito legal, porque ele já vem preparado e ele vem com carvão, pinos, chips de coco e vem com musgo também no meio. Não sei se dá pra ver no vídeo, tá? Então, você que gosta de fazer o cultivo com musgo, chegou aí um novo substrato muito bom, muito bom mesmo. É uma empresa que a gente já trabalhava com eles há um tempo atrás, tá? Porém, pela distância que eles, pra vir entregar pra nós, nós tínhamos parado, tá? Agora, como ele tem uma rota novamente aqui na região, nós estamos pegando novamente, tá? E também tem o substrato tradicional, com carvão, pinos e chips de coco. Tá vendo? O legal desse substrato é que ele já vem pronto, você não vai precisar tratar pra colocar nessas orquídeas. E é muito bom, de primeira linha, muito bom mesmo, tá? Deixa eu pegar lá uma... Eu vou pegar uma tesoura pra abrir o pacote e vou mostrar pra vocês. Bom, gente, então vamos lá. Eu já abri um dos pacotes, tá? Esse pacote aqui já foi aberto. Vou mostrar pra vocês a qualidade do substrato. Olha só isso, gente. Tá vendo? Substrato muito sequinho, de primeira qualidade, na granulação ideal pra você colocar no seu vaso. E sabe o que é mais legal? Esse pacote do substrato aqui, ele dentro do pacote, ele já vem mais dois pacotinhos pequenos, e eu vou explicar pra vocês pra que que serve. Esse primeiro pacote aqui, ele tem uma granulação maior, então as casquinhas são maiores, pra você colocar no fundo do teu vaso, e ele vai impedir que a casquinha normal, essa daqui no caso, caia pelos buracos de drenagem, tá? Muito bom. E esse outro aqui é um substrato mais fininho, que você coloca ele por cima do vaso, pra poder segurar a umidade, tá? Então você vai colocar esse pacotinho aqui no fundo dos vasos, pra poder segurar o substrato, preenche o vaso com o substrato do pacote maior, tá? E depois, em cima do vaso, coloca o substrato pequeno, com a granulação pequena, pra poder segurar a umidade. Coisa muito boa mesmo, tá pessoal? Isso daqui são produtos, a gente traz pra loja, mas não é somente pra venda, a gente usa aqui também, tá? Então, a gente costuma usar muito esse substrato aqui. Vou pausar um pouquinho, mostrar pra vocês o outro. Então pessoal, já aberto o segundo pacote, no caso, esse pacote aqui. Esse pacote é o que já vem em musgo incorporado, tá? Olha só que legal. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Chips de coco, pinos, carvão, e musgo, tá? Substrato muito bom. É do mesmo produtor daquele outro que eu mostrei, tá? Porém, ele tem musgo, o outro não tem musgo, tá? Substrato de confiança, pode comprar sem medo. O senhor que produz substrato, ele já tá há muitos anos no mercado, então é coisa aí realmente de primeira linha, tá? Pessoal, deixa eu puxar pra cá o pacote, vamos falar um pouquinho das plantas. Tá vindo muita planta nova, tá? Um exemplo dessa, é essa daqui, gramatofilum. Olha só isso, gente, que legal. Olha o tamanho da planta. É uma planta que, infelizmente, eu não posso botar pra vender no site, por conta do tamanho, o frete fica muito caro, e ela tá com haste também, é impossível mandar uma planta com uma haste desse tamanho, tá? Sem que o frete fique um absurdo, tá? Então, inicialmente essas plantas serão vendidas somente aqui na loja, se você estiver vindo aqui pra loja, se estiver aqui em São Paulo, quiser vir buscar a sua, dá um pulo aqui, não tem muitas unidades, tá? Então aproveita. E é isso. Nossas catileias pré-adultas, muda de vanda, também tá vendendo bastante, o pessoal tá vindo bastante muda de vanda, catileias adultas, também tá tendo uma ótima saída, as plantas estão vindo cada vez mais bonitas, é incrível. Vou até mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção, tá? Tá vendo? Olha isso, gente. Muito legal mesmo, tá? A gente sempre tem o maior cuidado, porque, como eu sempre falo, a gente não vê isso somente como um negócio, como uma empresa, a gente tá trabalhando com uma coisa que a gente gosta muito, né? Então a gente tem muito cuidado pra poder selecionar as plantas pra vocês. Pessoal, mais duas novidades bem interessantes, tá? Primeiramente, no site vai ter agora uma opção de desconto progressivo. Isso é muito legal, é uma coisa que nós já vamos, já estamos estudando já há tempos, tá? Nós ainda não tínhamos implantado, mas agora vai começar a valer, tá? Então, quanto mais o cliente compra, mais desconto ele ganha, tá? É uma forma da gente retribuir quem tá sempre aí acompanhando o nosso trabalho, quem confia no nosso material, tá? Então, pessoal, todo mundo que já fez uma compra com a gente, já vai poder começar a usar o desconto, o desconto ele vai começar no valor, e a partir do momento que a pessoa continuar comprando e acumular as compras, acumular os pedidos, ele vai aumentando, aumentando, até ficar num valor bem legal, tá? Então, se você quiser participar, manda pra gente, pode ser no WhatsApp, 940101572, manda, olha, eu quero participar do cupom de desconto, da promoção de desconto, tá? Aí eu vou mandar pra vocês o cupom, e vocês vão poder ficar usando no site pra poder comprar com desconto, tá? Pessoal, esse cupom ele não vai valer pra todos, todos os itens do site, eu vou dar um exemplo pra vocês, por quê? A linha de máquinas, roçadeira, motosserra, essa linha, ela já tá na margem limite pra gente, a gente não consegue baixar o preço, mas vai valer pras orquídeas, que é na verdade o que o pessoal gosta mesmo de comprar são as orquídeas, então vai valer pras orquídeas, tá? Esse programa de desconto chama Bolsa Orquídea, é uma brincadeira que a gente fez aí, o pessoal sempre, eu sempre vejo na internet, o pessoal, o governo podia distribuir uma Bolsa Orquídea, então a loja Orquídeas e Afins agora tem a Bolsa Orquídea, aonde você vai acumulando desconto à medida que você compra, muito legal, já pede, entra lá, entra em contato com a gente pelo WhatsApp, 940101572, e você vai começar a participar do projetinho nosso aí de desconto progressivo, o que é mais legal, nós vamos fazer pra vocês um cartãozinho, Bolsa Orquídea, e vamos mandar pra vocês na sua compra, você fez a compra, vai receber lá o cartãozinho, pra você, é uma brincadeira aí, um brindezinho, digamos assim, mas já vai ficar o nosso contato à mão sempre que você precisar, e vai ser assim, uma brincadeira, digamos assim, que a gente vai fazer, pra aproveitar esse desconto progressivo que a gente vai dar, bem legal mesmo, outra coisa também gente, a gente vai, até o momento os vídeos aqui do canal não tem monetização, o que significa isso? Nosso vídeo não tem propaganda, a gente não pôs propaganda no YouTube, porque o intuito nosso não é esse, a gente queria realmente divulgar o nosso trabalho, tudo, porém, surgiu uma ideia interessantíssima, todos os vídeos praticamente no YouTube tem propaganda, então eu pensei, por que não fazer uma propaganda e converter esse valor que vai entrar com as visualizações de vocês mesmo, então o dinheiro que o YouTube fosse pagar pra gente, por que não converter pra uma coisa assim, uma caridade, uma doação pra quem precisa, tá? Então a gente vai fazer esse tipo de material, a gente vai fazer esse tipo de ação, tá? Nós vamos começar a colocar propaganda no vídeo em breve, tá? E toda receita que entrar com a propaganda do YouTube, a gente vai converter pra alguma associação de caridade, algum asilo, alguma coisa que estiver precisando, tá? Então pessoal, divulguem os vídeos, dê like no vídeo, se inscreva no canal, tudo isso vai ajudar a gente a levantar um fundo bem legal pra gente participar aí desse programa social que nós estamos iniciando, tá? É uma coisa que nós não fazíamos porque a gente sabe que é chato ter que esperar a propaganda, porém, a gente acabou vendo aí uma coisa legal o que fazer com essa propaganda do YouTube, tá? Então divulguem bastante os vídeos, passem os vídeos pra frente, compartilhem nos grupos de WhatsApp que vocês participam, que toda vez que entrar algum valorzinho do YouTube, porque a gente tava fazendo umas contas e pela tanto de visualização que a gente tem no canal, já dá um valor considerável, então vai ser muito legal e eu vou fazer o vídeo pra vocês depois mostrando onde foi usado o valor, tudo bem legal mesmo e acho que vai ser interessante, como eu já tinha falado no vídeo anterior, a gente tem vários projetos e um dos projetos que nós tínhamos faz 2018 era começar alguma coisa, algum programa social, alguma coisa pra ajudar a comunidade onde nós estamos inseridos, então tá aí, nós vamos começar devagar dessa forma e depois a gente vai ampliando o programa também, tá ok, pessoal? então dê seu like aí no vídeo, clica lá no gostei, compartilhe o vídeo, divulgue pros seus amigos, os seus grupos, que isso aí vai ajudar a gente a alavancar esse nosso projeto novo aí, tá ok, pessoal? Bom, acho que eu acabei abrangendo aí todos os assuntos, só lembrando que pra poder participar do programinha do desconto progressivo tem que mandar uma mensagem pra gente, eu vou cadastrar um cupom de desconto pra vocês e vocês vão poder fazer compras lá no site com desconto, tá? E quanto mais você compra, mais desconto você tem, tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo, peço desculpa mais uma vez que eu não tô conseguindo mandar muita coisa por esses dias, tá? Mas agora tá normalizando, a gente tá fazendo muitas alterações aqui, então tá muito corrido, vou começar a mandar vídeos com mais frequências e é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo, obrigado aí pelo carinho de todo mundo, recebo muita mensagem de pessoal falando que acompanha o nosso trabalho, que assiste o vídeo, que pega dica de cultivo, que gosta de ver as novidades, isso é muito bacana mesmo receber esse carinho de vocês, eu recebi até uma mensagem muito curiosa no WhatsApp, eu achei muito engraçado, gostei demais do carinho da pessoa, era uma pessoa que morava no interior, ela não conseguia, não sabia mexer exatamente no WhatsApp, mas ela fez questão de pedir pra um parente entrar em contato conosco pra dar a opinião dela, falar, era até uma questão sobre as orquídeas da árvore, se a gente ia colocar pra vender ou não, e a pessoa fez questão de pedir pro parente entrar em contato conosco e mandar a mensagem dela, tá, ela no interior impossibilitada de fazer isso, eu achei isso muito legal, um carinho muito grande, né, infelizmente eu acabei não, eu fiquei até assim, achei tão engraçado na hora a história, fiz questão de responder, acho que era umas três horas da manhã quando eu fui ver essa mensagem, fiz questão de responder, tá, porque eu achei muito legal, respondi naquela hora mesmo, muito carinho, tá, e queria deixar um abraço aí pra todos vocês, obrigado mesmo aí por acompanhar nosso trabalho, tá ok? Obrigadão, até logo!